Os trabalhadores que fazem aniversário agora em setembro e são correntistas da Caixa Econômica Federal vão poder sacar a partir do dia 15 o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS. Para os não correntistas, o pagamento será a partir do dia 17 de setembro. O valor é de um salário mínimo e o saque pode ser feito até junho de 2016. Tem direito a receber quem estiver cadastrado no programa há pelo menos cinco anos e que tenha recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano base.